e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu vou estar tirando algumas dúvidas aí sobre esse alicate aí pop alicate para rebite pop ou ele é conhecido também como alicate rebitador tem muita gente que pergunta aqui para que que servem essas pontas nele aqui ó e os tipos de rebite que servem para utilizar nesse nesse alicate tá bom então bora para o vídeo então pessoal basicamente isso aqui é um alicate é para você usar para colocar aqueles rebite de alumínio tá esse é próprio para rebite de alumínio rebite pop tá bom vou abrir aqui ó e aí que acontece ele vem com esses esses bicos aqui e o que que para que serve esse bico cada bico desse é para um tipo de rebite tá e aí cada rebite você vai usar uma determinada broca vai ter um furo específico então você consegue perceber que ele tem tamanhos furos diferentes tá vendo para cada bico é um tipo de rebite tá eu coloquei aqui três tipos de rebite só para servir de modelo de exemplo aqui para vocês é notarem que são ele tem tamanhos e e espessuras diferentes tá bom esse aqui é onde um oitavo esse é onde eu de quatro milímetros vou falar em milímetros que é melhor três milímetros quatro milímetros e 4.5 milímetros seria um oitavo o 964 a broca e o de três dezesseis tá e aí quais são as dúvidas mais frequentes aí que eu vejo o pessoal me perguntar com relação a esse aqui rebite com relação a esse alicate primeiro para que que usa esse alicate para você fixar chapas basicamente é isso tá fixar chapas com rebite de alumínio tá e segundo para que que são esses bicos aqui como eu falei anteriormente para cada bico desse você vai usar um tipo de rebite diferente e aí vai depender do furo que você vai fazer na chapa entendeu se você vai fazer um furo mais fino por exemplo com uma broca de três milímetros com uma broca de por exemplo 45 milímetros entendeu e aí como é que eu faço basicamente esses tipos de alicate ele vem com três ou quatro tipos de bico diferente e como é que eu faço para usar se eu tiver que trocar ele vem com uma chave aqui ó com essa chavezinho aqui você vai encaixa aqui solta e troca aqui ó usei um rebite mais fino mais grosso por exemplo usei um mais fino agora preciso usar um furo mais um diâmetro mais maior eu troco aqui e coloco outro bico tudo vai depender do tipo de rebite você vai usar e aí para você não ficar tendo que usar vários tipos de alicate ficar trocando essa questão dos bicos facilita muito tá bom mas embora porque interessa como é que eu uso um alicate desse você que vai usar é precisa fazer alguma coisa na sua casa aprender uma chapa alguma dobradiça alguma porta de alumínio janela de alumínio soltou alguma coisa aí tu precisa usar um alicate desse como é que faz você vai pegar o alicate eu vou usar aqui só como exemplo tá pessoal ó peguei o rebite vou pegar o alicate vou conferir se o rebite que eu tenho é bate de acordo com o bico que eu vou usar vamos supor que eu vou usar esse aqui mesmo que já está preso aqui vou soltar né abrir o alicate vou colocar aqui ó e aí quando eu colocar aqui isso você já vai ter feito o furo na chapa tá você já fez um considerando já vamos supor que você já tenha feito o furo na chapa fez o furo colocou o rebite adequado de acordo com o furo e aí você vai colocar o rebite lá no furo e conforme você for apertando aqui ó colocou lá o rebite no furo começou a apertar ele vai puxar ele vai começar a puxar esse pininho aqui ó tá vendo essa bolinha aqui perto da minha unha aqui ó ele vai começar a puxar e expandir esse rebite até chegar um ponto que ele vai chegar no limite ele vai expandir e vai travar vai pressionar a chapa vamos supor que você está colocando uma dobradiça quando você expandir que ele ficar puxando até o final ele vai virar tipo uma bola mas vai expandir e vai travar com pressão vai fixar vai fazer uma função como se fosse um parafuso prendendo é a dobradiça no caso tá bom pessoal e aí pessoal não tem mistério depois que você expandir apertou aqui até ele espanar espanar no caso não expandir espanar e aí ele fixar lá esse essa ponta dele que vai soltar e vai sair por aqui ó que no caso vai bater assim vai cair esse pedacinho aqui ele vai ficar fixando no caso aqui a dobradiça como eu usei como exemplo tá bom então é isso você tem que saber o furo que você vai fazer de acordo com o furo você vai usar o bico aqui correto o tipo de rebite colocou lá a pressionou vai apertando até ele espanar essa partezinha dele aqui ó fixou automaticamente essa ponta vai soltar e vai sair por aqui ó tá bom então esse aí foi o vídeo simplesinho para poder ajudar você aí bem tranquilo e se você gostou desse vídeo deixa aí no comentário tá bom e se inscreva no canal se ainda não foi inscrito até o próximo vídeo